Estou aqui com os smartphones mais tops da Samsung aqui, o Galaxy S22 Ultra lançamento do ano passado e desse ano o Galaxy S23 Ultra aqui ó, gravando com a câmera frontal aqui de ambos e estabilização ativada pra gente ver aqui ó, como que ficaram as câmeras desses dispositivos após as atualizações. Estou gravando aqui no mês de julho de 2023 pra você ver aqui então os smartphones atualizados até o momento aqui a última atualização que teve, teve melhorias nas câmeras do S22 Ultra teve melhorias no S23 Ultra, na verdade isso era pra ser uma pergunta né porque eu já fiz vídeos aqui no canal do comparativo entre os dois né de câmeras pra gente ver e aqui nós temos as câmeras frontais S22 Ultra a favor do sol, S23 Ultra a favor do sol e eu quero perguntar pra você o que você tá achando aí é, olhando aqui, olhando aqui dos meus olhos aqui para as telas é, a do S22 Ultra a câmera frontal tá melhor tonalidade que tá mais realista, pelo menos eu tô olhando aqui e eu tô achando isso, aí eu vou ver depois no momento que eu for editar o vídeo olha aí em relação a estabilização, tá ativada a estabilização dos dois tá então em relação a isso, dá esse cropzinho aqui mesmo porque eu tenho que ficar com o braço bem esticado aqui pra os dois, é, pra eu ficar bem quadrado né porque senão fica cortando demais e eu vou fazer o teste aqui com as outras câmeras inclusive sem parar o vídeo só vou clicar ali pra, só alterar entre as câmeras pra gente ver em relação às tonalidades e zoom, beleza? vamos lá, olha só hein virei aqui, olha só, virado as câmeras aqui a câmera principal traseira do S23 Ultra e do S22 Ultra olha só, vamos ver a nuvem, olha só, quem tá mais detalhado quem tá menos em relação à tonalidade aqui é, em relação a essa principal traseira eu não tô vendo diferença não, pra falar a verdade, tá? não tô vendo diferença nas telas deles aqui não porque as telas podem enganar a gente um pouquinho né vou voltar aqui pra de 0,6 olha só, 0,6 câmera traseira S23 Ultra e S22 Ultra vou deixar aí também o teste de áudio né captura por um, captura pelo outro aí vou colocar o nominho em cada lado aí olha só né, S23 Ultra e S22 Ultra vamos para a câmera agora de 3x de zoom óptico no entardecer aqui não tá tão claro assim mas pra você ver em relação à tonalidade do vídeo mudou alguma coisa? pelo menos aqui, que eu tô olhando aqui não vi nada de diferença vamos ver naquela nuvem lá tem alguma diferença? é, pelo menos aqui na tela parece que o S23 Ultra tá mais digamos, menos definido do que o S22 Ultra vamos ver depois se eu vou ter a minha mesma opinião após editar o vídeo após ver os dois vídeos em uma tela só eu tô vendo aqui eu não sei se eu tô parece sendo que tá mais ruído no S22 Ultra agora nessa cena que eu tô enxergando vamos para 10x de zoom óptico olha lá no pé de manga vamos ver se eu consigo é, colocar certinho parece que o S23 Ultra tá um pouquinho mais deixa eu ver nada não parece que tá a mesma coisa pelo menos aqui parece que tá a mesma coisa não tô vendo nada diferente não em relação à tonalidade parece que o S22 Ultra tá um pouquinho mais amareladinho do que o S23 Ultra, é isso? tô enxergando isso aqui nas telas não sei se não sei como que vai ficar aí nem sei se eu sei que vai ficar aí vou embora 되는데 tá um sessão tem Com a câmera frontal aqui, agora eu vou fazer um teste que vários youtubers que eu gosto de acompanhar os vídeos Para ver os smartphones, testes de câmera, testes de vídeo, testes de foto e afins Acabam por não fazer, é utilizar as câmeras traseiras na cara da gente Tipo assim, eu vou fazer o teste aqui agora na minha cara para ver como é que fica a textura da cara da gente A tonalidade com a câmera 0,6, a principal, é de 3x de zoom e 10x de zoom agora Gravando aqui com os dois tijolos aqui, um tijolo em cada mão aqui Porque smartphone grande é esses Ultra, tá? Pelo amor de Deus, olha só, praticamente o mesmo tamanho eles, né? Olha só, câmera de 0,6, estava olhando até para o lado errado aqui 0,6, olha só, vamos ver aqui, contra a luz, a câmera de 0,6 A favor da luz aqui agora que o sol está querendo ir embora ali Está meio escuro já, mas olha só, de 0,6, vamos ver de uma vez agora Lembrando que depois eu vou fazer o teste com algumas fotos, tá? Mostrar aqui algumas fotos dos smartphones Para você dar seu veredito aí e falar qual que você mais gostou aí nos comentários aí abaixo Aproveita para ver também agora em relação à estabilização do vídeo Gravando em 4K, 30 frames por segundo aqui, ó Com o S23 Ultra e o S22 Ultra, né? Olha só, caminhando aqui com ambos os smartphones aqui Sem tripé nenhum, sem nada, tá? Segurando normalmente uma em cada mão e andando aqui normal mesmo, tá? Câmera principal deles, ver em relação aí a tonalidade Em relação à definição, qual que você está gostando mais Qual que está mais interessante Qual que tem uma cor melhor Depois, no momento da edição, eu vou ver, né? Qual que me agrada e qual que está na tonalidade mais próxima à realidade Vamos para a câmera de 3x agora 3x de zoom, olha só Estou gravando com a câmera de 3x de zoom aqui Está bem longe, braço esticado aqui mesmo Só para a gente ver em relação aqui, né? Só para a gente ter um teste, né? Para a gente ver em relação aqui ao rosto Vou virar um pouquinho para cá Um pouquinho para lá, né? Para ver se está pegando aqui O meu rosto certinho Só para a gente ter uma ideia E para piorar um pouquinho a situação agora Com a câmera de 10x Eu não sei nem aonde que está me filmando isso aqui Câmera de 10x Se está só o nariz ou só a boca Que está aqui Mas só para a gente ver em relação aqui, ó Como que vai ficar em relação à tonalidade aqui, ó Smartphones aqui S22 Ultra e S23 Ultra Agora gravando contra a luz aqui, ó Na câmera frontal Quero falar uma coisa aí para vocês entenderem Olha só Alguns meses atrás eu já fiz o teste com o S22 Ultra A câmera dele, não sei Parecendo que melhorou bastante Pelo menos comparativo com o S23 Ultra Olhando aqui na câmera frontal O S22 Ultra parece que está mais natural Está mais... A cor está mais fidedigna ao natural Do que eu estou vendo aqui Do que a cor do meu rosto mesmo Eu acho que está mais natural Está capturando melhor O S23 Ultra parece que está mais branco Está mais... Sei lá Estourado Amarelado Não sei o que está acontecendo aqui Com o S23 Ultra Eu não sei se a tela No momento da edição Vou ver depois Mas olha só Eu estou gostando mais do S22 Ultra O que há alguns meses atrás Eu não estava gostando, tá? Eu acho que as atualizações dele Ajudaram bastante Do S22 Ultra E outra também em relação à bateria Depois das atualizações Melhorou bastante também É lógico que não chega na autonomia Do S23 Ultra Mas melhorou bastante